Você é a razão A minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E no seu colo No seu colo No seu colo É o meu abrigo Muito obrigada pelo carinho de vocês A gente ama vocês demais Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão A minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A versão das estrelas A nos iluminar Canta São Paulo E na boa E na boa Cris e pai Trocando olhares ao anoitecer Ir a dor É bom demais Glorar Gloriar pro seu sorrir Gloriar pro seu sorrir E agradecer Bora agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Lindo demais! Obrigado.